Antes de iniciar o filme, gostaria de pedir o apoio de vocês no Fortnite. É bem simples e rápido. Então pegue o refri, a pipoca e deixe o like no vídeo para fortalecer cada vez mais o Fortiflits. Tenha um bom filme! Pô, vô! Me empresta a câmera! Eu quero convidar o Robson para gravar uns desafios para o canal no YouTube. Eu sei, vô! Eu prometo que não vou estragar ela. Tá bom, muito obrigado. Ah, eu tenho que mandar um zap para o Robson. Vou passar no Mercadinho antes. Pô, que lugar grande! Espero que não sejam tão caras amoebas aqui. Caramba! Pô, amoeba tá mais cara que Kinder Ovo. Eu não tenho dinheiro pra isso, não. Olá! O pacote de amoeba ficou 59,60. Vai pagar no cartão ou no dinheiro? No YouTube. Desculpe, senhor. A gente não aceita esse tipo de cartão aqui, não. Mas não é cartão, pô! É meu canal no YouTube. Eu posso fazer um vídeo divulgando o Mercadinho. Ai, ai! Outro querendo comprar fiado. Seguinte, ou você paga ou não leva nada. Mas, pô! Tu nunca viu a propaganda do Mercadinho Big Bom? Pelo visto eu vou ter que chamar o segurança, né? Ô, Zé! Eita! O que é aquilo? Olha ali! O Felipe Neto montado numa foca! Hã? Aonde? Ei! Volta aqui, seu safado! Devolva as amoebas! Tá pensando o quê? Volta aqui! Ô, Robson! Eu pensei que ele tava zoando. O Clayton é doido mesmo. Qual foi, Clayton? E aí, você tá ligado porque eu tô aqui, né? Não vem querer desistir agora, não. Eu não vou. Que não vai o quê? Peguei até a câmera da minha avó. Vai dar muitas views, isso. Eu já falei. Eu não vou no cemitério à noite. Tô pra comer até a moeba contigo. Mas cemitério às três da manhã? Tô fora. Mas tu é um cagão, hein, Robson? Eu só quero fazer uns clickbait, pô. Imagina, imagina. Eu vi o Corvo às três da manhã. Mais views que o Felipe Neto, velho. E outra, se tu não for comigo, já sabe, né? Eu não compro mais skin no Fortnite pra tu não, hein? Filha da... Pegou pesado agora. Ok, eu vou. Esses amigos que só nos medem roubada. Ah, para de reclamar, pô. Eu te pago um salgado depois. Quero salgado não. Guarda pra skin. Mas tu também é burro, hein? Não sabe nem onde fica o cemitério. Sorte tua que eu tenho um mapa. Hum, deixa eu ver. Foi mal, Robson. Eu saí correndo de casa. Se minha avó ver que eu peguei a câmera, eu vou fazer um vlog no hospital. Tá, tá. Eu já sei onde é. Tu tem medo da tua avó, mas não tem medo do Corvo, né? Mas é claro. O Corvo não tem um chinelo com a embote. Ele não tem nada. Ele é só uma lenda, Clayton. Aí, chegamos já anoitecendo, já. Ok, eu tô com um pouco de medo. Fala sério. Vamos acabar logo com isso. Ok, gravando já. Esse lugar é grande. Sorte que eu tenho um mapa do cemitério também. Enquanto eu procuro uns lugares legais, que tu vai filmando por aí, beleza? Ok, gravando já. Esse lugar é grande. Sorte que eu tenho um mapa do cemitério também. Enquanto eu procuro uns lugares legais, tu vai filmando por aí, beleza? E aí, galerinha. Beleza? Aqui quem fala é o Cleiton. E hoje, atendendo o pedido dos inscritos, eu vim parar aqui no cemitério. O desafio é gravar algo assustador às três da manhã. Será que eu consigo? A meta de like é dez mil, hein, galerinha? Ajuda aí. Hum, pra onde é que eu vou? Quer saber? Eu vou entrar ali dentro. Parece bem assustador, não é mesmo, galerinha? Será que foi aqui dentro que o corvo foi enterrado? Hum, vamos ver. Ah, só avisando que o Robson tá aqui comigo, beleza? Então se inscreve no canal dele lá também. Ele faz vídeo de Minecraft, galera. O nome é Robsoncraft, tá bom? Será que eu vou encontrar algum espírito? Algum fantasma aqui dentro? Galera, eu tô tenso, galera. Eu tô com medo. Acho que eu tô me arrependendo, galera. Deixa o like aí, galera, que eu tô com medo. É quase três horas da manhã, galera. Será que a gente vai ver o corvo? Oh, espero que sim, hein? E esse buraco? Será que é por aqui que o corvo arrasta suas vítimas? Vamos continuar explorando aqui, né? Vai que a gente vai achar alguma coisa interessante. Um caixão aberto. Hum, dá até medo pensar em ver um corpo. Ah, merda. Essa câmera tá um lixo, vou ter que cortar isso na edição. Então, galera, eu saí de lá de dentro. Já são duas e cinquenta da manhã. Faltam dez minutos pro corvo aparecer. Será que a lenda é verdadeira, hein? Ah, e não esquece de ativar o sininho no canal, hein? Se quem não ativar, o corvo vai vir pegar, hein? Eu sei, é meio irônico falar isso, mas... Que lugar mais morto? Hã? O que foi aquilo ali? Galera, acho que houve alguma coisa ali passando. Pera aí, eu vou ali ver. Achou alguma coisa aí, Robson? Nada de interessante. Aqui. Aqui que deve ter sido enterrado. E esse olho? Que merda é essa? Robson, é você? Então, galera, eu combinei com o Robson de se encontrar aqui dentro. E o Robson não chegou até agora. Será que o corvo pegou ele? Eu vou dar uma olhada aqui em cima e esperar aqui em cima. Eu tô com medo. E eu juro ter visto algo ali em cima. Que merda foi essa? Robson, é você? Para de brincadeira, mano. Eu vou cortar isso aqui do vídeo. Tá me deixando assustado de verdade. Esse aqui é o caixão do corvo? Mas que merda foi essa? Cleito! Cleito! Cleito do céu! Cleito! Hã? Que foi? Que foi? Eu acho que eu vi o corvo, Cleito. Eu juro que eu vi. É sério? Vamos lá então, vamos lá então. Eu não vou. Se quiser, vai você. Ah, eu que estou cagão. Agora, né? Eu vou lá e vou garantir views para o vídeo. Onde é? Não é uma boa ideia. Mas eu te mostro aqui pela porta. Pausa essa merda aí. Eu preciso falar contigo em particular. Então, galerinha. Eu voltei aqui onde ele viu o corvo. Ele acha que viu, né? Nossa, a câmera tá com a filmagem toda merda. Que isso? Hã? O que foi isso? Pera aí, eu vou pegar a câmera aqui para mostrar para vocês. Robson, para de zoeira, mano. Robson? Eu não acredito que o Cleito sumiu. Não achei nem a câmera. Então é melhor, eu pedir ajuda para os especialistas. A polícia da cidade não ia acreditar no que eu vi. Oi, desculpa incomodar. Mas eu tenho um caso que só vocês podem resolver. Mas é claro, eu e a Charlotte resolvemos todos. Mas não se aproxime muito sem skin. Saudade do meu amigo. O corvo pegou ele. E eu nunca mais vou ver ele. O que me resta agora é esperar por notícia dos detetives. E olhar um pouco de TV. Só passa porcaria na TV hoje em dia, pô. Mas pera aí, eu acho que eu conheço esse cara. Essa cara de retardado me lembra de alguma coisa. Eu tô quase lembrando quem é. Ah, essa cara de retardado eu conheço. É, o cara da piada do tijolinho. Agora eu vou gravar um vídeo em homenagem ao meu amigo. Fala, galerinha do canal do Cleito. Ele não vai mais trazer vídeo pra vocês. Infelizmente. A gente vai parar com o canal dele. E é isso, galera. Me desculpem. Ah, e deixa o like no vídeo aí. Tá na hora de ligar pros detetives pra perguntar se tem alguma notícia do Cleito. Alô. Alô. Vocês tem alguma notícia sobre o Cleito? Não, infelizmente paramos de investigar o caso. Eu e a Charlotte estamos ocupados com um caso novo. Então, me desculpe, rapaz. Ah, obrigado, então. Ai, minha cabeça. Onde é que eu tô? O carvo vai me matar. Você tá maluco, rapaz. Eu não vou te matar. Por acaso, eu tenho cara de assassino. Hã? É sério que tu tá perguntando isso? Você vem e invade minha casa às três da manhã. Eu tive que te bater, né? Pensava que fosse um assaltante. Ah, então você não vai me comer, né? Que isso, cara? Eu sou vegetariano. Por que eu comeria um outro humano? Eu bati com meu machado na sua câmera. E bateu ela na sua cabeça. Você desmaiou logo em seguida. Ah, e seu amigo saiu correndo, que nem uma mariquinha. Peraí. Você tá dizendo que bateu na minha câmera? Ela caiu e bateu na minha cabeça, né? Então, se tu bateu na minha câmera com força e eu desmaiei, a minha câmera quebrou? Ah, minha avó vai me matar. Ah, eu vou morrer de chinelada. Ai, ai, eu mereço. Me acerto com esse machado logo. Eu não quero sofrer. Eu vou morrer de chinelo de aimbote. Tá, tá. Seguinte. Eu vou te ajudar a fazer um vídeo pra viralizar no teu canal. Mas eu preciso de uma ajuda também. Eu acho que tua câmera tá funcionando ainda. Pega ela aí. Pô, beleza. Mas tu vai pagar a câmera, né? Cara, olha a minha roupa. Você acha que eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa? Faz sentido. Cara, eu tô tão na merda que eu vim morar no cemitério. Ô, vida difícil. Ah, câmera tá gravando aqui já. E aí, como é que tu vai se apresentar? Ah, sei lá. Deixa eu pensar. Oi, galera. Meu nome é Cordo Vildo. E eu tô aqui na minha casa, aqui no cemitério. Eu sei que é estranho. Esse é meu machado que eu uso pra me defender de youtubers invasores. Cara, eu não sei mais o que falar, cara. Tô sem ideia. Pô, falando onde tu mora aí. Mostra onde tu dorme. Sei lá. Tá, esse aqui é a minha cama. É um caixão. Sim, eu sei. Isso é muito estranho. Mas pra mim, não. Esse é o único móvel que eu tenho aqui na minha casa. É, minha casa. E, bem, essa aqui é a entrada, né? Que não tem porta. Ah, então é por aqui que tu traz os corpos das pessoas que tu mata, né? Que isso, cara? Tu acha que eu mato alguém? Já falei que eu não mato ninguém. Tá vendo algum corpo aqui? Não tem nenhum corpo aqui. Tá querendo estragar minha reputação? Tá bom, tá bom. Vou parar de filmar. Aquele filho da mãe. Dá muita saudade. Hã? Cleito? É você? Ah, e aí, mariquinha? Ué, por que ele me olhou e saiu da janela? Ele acha que eu sou um fantasma? Eu não tô entendendo. Será que é o espírito? Eu vou gravar isso daqui. Se foi eu, Cleito mesmo. Como é que ele fugiu do corvo? Abre aqui, mariquinha. É, essa voz de retardado é só do Cleito mesmo. Cleito? Como é que você tá vivo, cara? Desliga essa câmera aí, pô. Então é tu mesmo. Tu tá inteiro, cara. Claro que eu tô inteiro. O corvo é mó gente boa. Sério? Desliga a câmera aí que eu te explico. Tá, eu vou desligar. Explica aí. Como é que tu tá inteiro, cara? Robson, o corvo é mó gente boa, mano. Vamos ali na Longhouse que eu vou te mostrar o canal dele. Cara, você tá maluco? Canal, YouTube, corvo? Você bebeu? Não, Robson, eu não bebi. Vamos ali que eu vou te mostrar. O canal dele é mó da hora. É, essa eu só acredito vendo mesmo. Então bora lá. Tu que vai pagar a hora, hein. Eu não pago nada. Tá, o nome do canal dele é Corvo Cozinha. Pesquisa aí. Nossa, que nome bosta de canal. É, eu falei a mesma coisa, né. Mas quem sou eu pra discutir com o corvo? Fala, galera. Beleza? Hoje eu vou trazer uma receita aqui pra vocês de corvo frito com ovos. Então, vamos lá. Esse acampamento de última hora não foi uma boa ideia. Ah, mano. Só sabe reclamar, ó. Ei, Cleito. Dá uma olhada nisso. Esse cogumelo aqui, a gente pode fazer um desafio. Ah, um desafio de comer uma coisa estranha? Beleza, então chega aí. Um grava e um come, daí a gente vê a reação que vai dar. Ah, mas se eu morrer? Para de falar besteira, Cleito. Tá, eu gravo e tu come. Não, pô. Eu gravo e tu come. Ainda mais porque a ideia foi tua. E outra, tu tá me devendo porque me deixou sozinho lá no cemitério. Deixei não. Deixou sim. Deixei não. Deixou sim. Deixei não. Deixou sim. Deixei sim. Quer saber? Aquela vez que eu comeu a moeba. Fui eu. Então essa é tua vez. Tá bom, Robson. Vou comer, então. Tem cara de ser uma merda. Beleza, agora tu finge uma reação bem louca aí, pra ficar bem real o vídeo. Beleza, eu tô gravando. E aí, como é que tu tá se sentindo? Ah, isso aqui nem fez efeito. Eu tô mal de bo... Cleito? Onde é que eu tô, mano? Que merda é essa? Ah, quantas estrelas. Cleito, você tá bem, mano? Eu acho que eu tô me sentindo bem demais, mano. Que viagem é essa? Cleito, eu tô gravando. Para de fingir. Cleito? Olha a cara de retardado. Eu tô voando. Boa, boa. Boa, boa. Cleito, eu já parei de gravar, cara. O que que tu viu em cima? Será que eu chamo a ambulância? Eu sou incrível. Eu sou incrível. Eu sou incrível demais. Vamos, Robson. Comigo. No passinho. Vai. Ah, onde é que eu tô? Tava na hora, né, Cleito? Tinha que dar notícias pra ela. É, mas eu tenho que falar sobre a câmera quebrada. Vamos lá, então. Oi, minha vózinha linda. Eu pusei na casa do Robson. Então, vó, eu quebrei tua câmera. Robson, eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, cara. Pra exagerar. Ehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe? Caramba, quanto que é 5 mais 5? Pera aí, Cleito, já vou. Qual foi? Vamos lá no mercado comigo comprar as amuebas? Cleito, eu não vou comer amueba de novo não, hein? Ah, dessa vez eu como, pô. Nas últimas 15 vezes tu falou isso. É, mas nessa vez eu prometo que eu como. Aí, talvez eu também pague. Você tá ligado que o YouTube não dá dinheiro, né? E se tu for comigo eu te compro skin, como eu tinha prometido. Ah, eu não acredito que eu vou cair nessa de novo. Tá bom, vamos lá. E aí, como é que tá tua cara? Ah, tá mó de boa. A cenelada nem doeu tanto assim. Mas tua avó é braba, hein? Ah, eu não vou pagar amueba não. Tu que vai pagar? Ué, como assim, Cleito? Eu não vou pagar nada, é sempre eu que pago as coisas. Mas olha o preço da amueba, tá muito caro. Então para de gastar nessas porcarias, Cleito. Oi, com licença, você sabe onde é que fica o chocolate? Não, moça, a gente não sabe. Peraí, vocês não são aqueles youtubers que gravaram com o corvo? Sim, a gente é. Eu sou o Robson, ele é o Cleito. Isso mesmo. Ignora essa cara de retardado do Cleito. É de nascença. Ok, desculpa atrapalhar. Até logo. Robson, eu tive uma ideia. O que tu vai inventar agora, Cleito? Peraí, ô moça. Ô moça, só um pouquinho. Oi? Então, tu não quer me passar teu celular? Você tá me assaltando? Não, que isso. Eu tô pedindo teu número de telefone. Ah tá, ainda bem. O número é 4002-8922. Obrigado. Qual é teu nome? Meu nome é Zoe. Você me assiste, né? Sim, eu amo o seu canal. Mas eu só gosto de você. Hehe, eu tenho uma fã. Pô, então tu não quer ajudar eu e o Robson a gravar um vídeo amanhã? A gente quer gravar o Slenderman. Claro, me manda mensagem que daí a gente combina. Ok, vou avisar o Robson então. Até mais, Zoe. Até mais. Está acontecendo. Então, Robson. A Zoe vai ajudar nós a gravar. O que que tu disse? Tá com a muebo no ouvido? Não, é só nós dois, como tinha combinado. Pô, Robson, quebra essa, mano. Ela é mó gatinha. Se liga só, ela tem até skin. Cara, já basta nós dois retardado. Por que tu vai chamar outra? Pô, mano, eu tô na seca faz cinco anos. Sou mó negão sedução. E eu não namoro ninguém. Por favor, Robson. Não, 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 não. É só nós dois, Cleiton. Eu te compro um fangamos ali. Não, não, não. Eu não vou cair nessa também. Tu já tá me devendo um salgado. É só tu ver uma mulher com skin que já fica todo caidinho por ela. Aí, outra, já tá tarde. Bora pra casa ir dormir, porque a gente tem que gravar o vídeo amanhã, hein. Robson, quando eu ganhar muito dinheiro com o YouTube, eu vou te comprar um monte de skin da hora. Caramba, o Cleiton tá dormindo até agora e já é meio-dia. Ô, Cleiton! Ô, Cleiton! Já vai, Robson! Acho que o Robson vai ficar brabo comigo. Para levantar, Cleiton! Ô, mas tu demorou, hein? Foi mal, Robson. É que eu preciso te mostrar uma coisa. O que que tu tá inventando, Cleiton? Ah, nada demais. É que a gente conversou sobre a Zoe ontem, né? Sabe, menina em vídeo dá muito view. Então eu pensei... Ah, Cleiton, não vem me dizer que... Oi, Robin. Robin? Mas meu nome é Robson. Tá, Cleiton, que palhaçada é essa? Calma, Robson. Ela só vai ajudar a gente a gravar o vídeo do Slenderman. Fala sério. Desculpa, Robert. Eu prometo que eu não vou atrapalhar. Meu nome não é Robert. É Robson. Por favor, Robson. Tá bom, tá bom, Cleiton. Só dessa vez. Mas com uma condição. O vídeo do Slenderman vai pro meu canal Robson Craft. Pô, beleza, mas não esquece de colocar meu canal na descrição, hein? Embora que já é meio-dia. E até chegar lá vai ser o horário que o Slenderman vai aparecer. Deixou a porta aberta, boca aberta. Vocês têm certeza que o horário é 3 da tarde, não 3 da manhã? É as 3 da tarde, sim. O Corvo falou que é amigo do Slenderman e sempre aparece aqui as 3 da tarde. Eu tô com medo. Não quer ficar juntinho de mim, não? Medo do quê? Tá de dia. É que eu sou cagão mesmo. Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou lhe soltar o mijão. Já volto. Cuidado pro Slenderman não te pegar. Para de falar merda, Cleiton. Então, gatinha. O que que tu queria falar sós? É sobre o canal. Eu não sei se é uma boa ideia. O que que o Cleiton tá escondendo de mim? Como eu disse, você me passa a senha e eu te ajudo a fazer ele crescer. Sério, você é um método muito rápido e fácil. Ah, tá bom. Mas pra noite eu te passo a senha do canal, então. Ela tá tentando roubar o canal do Cleiton. Mas que pilantra. Tem que ajudar ele. Então, Cleiton, vamos jogar um basquete? Depois a gente faz esse vídeo do Slenderman. Ah, tá bom. Eu não sou muito boa, mas eu vou ir junto. Então, Robson, vai querer jogar junto? Não, agora não. Eu só vou ficar aqui olhando. Ah, beleza, então. Tô observando tudo. Tenta de novo. Ok, vou tentar. Aí sim, hein. Tu é muito boa. Muito boa, Cleiton. Ela tá desde o detalhe tentando acertar essa cesta. Ah, ignora ele. Eu vou te mostrar o que é muito bom. Eu sou muito profissional nisso. Se liga só. Toma essa. Pô, bem profissional. Agora vai. Meu Deus, Robson. Não quer desistir, não? Eu falei que eu era muito bom. É, tô vendo, profissional. Chupa, Cleiton. Você sabe que eu fui irônica, né? Bom, gente, quer saber? Tá tarde. Vamos lá em casa assistir um filme. Eu não quero assistir filme de romance. Que merda. Então, Cleiton, eu queria falar contigo a sós. Não acha que já tá na hora do seu amigo Roberto ir embora, não? Mas ele é meu amigo. Deixa ele assistir aqui. Você que sabe. É sério isso? Vocês acham que eu sou surdo e não tô ouvindo nada? Calma aí, Robson. Não, calma aí o caramba. Quer saber? Eu vou embora mesmo. E outra coisa, meu nome é Robson. Seu projeto de Felipe Neto da TV Web. Ô, Robson, volta. Não se preocupe, ele vai voltar. Esse é o momento. Pô, Cleiton, sacanagem de me trocar por a primeira garota que acha. É uma hora da manhã. O que é que tá batendo na minha porta essa hora? Olá, Robson, eu sou o Cleiton do futuro. Que palhaçada é essa, Cleiton? Eu vim do futuro para te dar a chance de mudar o nosso passado, amigo. Eu sabia que sua aceitação seria difícil. Você não tem ideia do que eu passei para chegar aqui hoje. Eu burlei mais de duas mil e quinhentas leis do futuro. Eu roubei a fenda do tempo, que custa mais de um milhão de V-Bucks. Para permanecer nossa amizade, eu fiz essa viagem no tempo. E isso é muito arriscado. Pode acabar com o mundo, até mesmo o universo. Pô, parabéns, hein, Cleiton. Comprou a skin pra ti, mas não compra pra mim, né? Vem uma hora da manhã aqui na minha casa pra fazer essa pegadinha sem graça. Cadê a Zoe? Cadê a câmera? Esse óculos na tua cara deve ser a câmera, né? Não, Robson. Você não entende a gravidade da situação. Beleza, então. Faz de conta que eu caí na tua. Qual é a gravidade da situação, seu mundo a mole? O futuro do YouTube depende da nossa união. Com essa fenda, você tem chance de voltar no passado e fazer eu não conhecer a Zoe. Isso tá parecendo um globo de neve. Você deve voltar no dia que fomos comprar a mueba. E não pode deixar eu entrar naquele mercado. Ok, Cleiton. Chega de palhaçada. Tá na hora de tu ir embora. Você não acredita, né? Óbvio que não. Você preferiu trocar nossa amizade pra uma garota. Essa tua brincadeira tá indo longe demais já. Vai embora. Vai lá com a Zoe e vai. Vou quebrar mais uma lei. Vou mostrar o futuro do YouTube sem nós. Uou, o que foi isso? Eu avisei, não avisei? Agora pega essa fenda, Robson. Mas, mas por que você não faz isso? Você não entenderia se eu dissesse. Lembre-se, não deixe eu conhecer a Zoe. Apenas impeça de eu entrar no mercado. Eu devo usar isso daqui agora? Nesse momento? Use quando você estiver pronto. Agora eu tenho que ir. Ah, uma coisa. É importante você saber que nem tudo que você vê é o que parece. E continue pedindo like para os vídeos. O que eu faço agora? Será que eu tô no efeito do cogumelo ainda? Essa fenda. Eu preciso falar com o Cleito. Eu não posso simplesmente mudar o passado dele. Cleito, abre a porta aí que eu preciso falar contigo. Pô, e aí, Robson? Você tá bem, mano? Tu não vai acreditar. Apareceu tudo o futuro pra mim. E me deu essa fenda que é pra viajar no tempo. Esse amigo idiota do Cleito de novo. Tu tava até com uma skin. Ele pediu pra eu viajar no passado e mudar teu futuro. O que que tu tá falando, Robson? O que que a gente conversou, Cleito? Me, me desculpa por isso, Robson. Por que, Cleito? Por que fechou na minha cara? Eu vou embora. Eu não sei o que eu faço. Se eu uso a fenda ou não. Cleito me torcou mesmo por ela. Eu vou assistir o filme do nosso herói favorito sozinho. Será que ele não vai vir mais comigo? E ele chega novamente. De repente... De repente... Em uma cidade qualquer. Em um restaurante qualquer. Não se preocupe. O Desentupeman está chegando. Desentupeman! Para acabar com toda merda na cidade Terga em Tupimeu E mais uma vez, o dia foi salvo pelo... Desentupimeu Yeah, yeah, desentupimeu Yeah, yeah, desentupimeu Depois de ver esse filme, eu fiquei só pensando Eu também posso ser um herói pro Cleito Eu vou mudar o futuro dele Eu vou voltar no passado Você não vai perder o canal, meu amigo Eu não vou deixar aquele projeto de Felipe Neto estragar teu futuro Mas tem um problema Como é que usa isso? É só balançar? Está indo tudo conforme meu plano Ué, por que eu não sumi ainda? Que merda o Robson fez? Acho que eu usei essa merda errada Mas pera Eu conheço esse lugar Por que está cheio de lava aqui? Esse é o famoso lago Mas Por que está assim? Será que eu viajei tanto assim pro futuro? Sinistro Melhor tentar de novo Meu Deus, o que eu fiz? Acho que eles vão me matar Obrigado por não me matar Até logo Ah, onde é que eu vim parar agora? Pera É o Cleito ali? É ele mesmo Uou E eu também Ah, eu lembro desse dia Foi o dia que a gente foi no cemitério Fazer a gravação E lá vamos nós Finalmente eu consegui voltar onde eu queria Ei Cleito, espera Espera aí Qual foi, Robson? Tem um mercado aqui perto Que vende a moeda mais barato Vamos lá Por que que tu está preocupado Se tu nem vai pagar? Eu pago, eu prometo Mas vamos lá logo Que está tarde Será que eu fiz a coisa certa? Mudando tudo isso? Bem-vindo ao último episódio de Simulacra A gente passou por... E aí Cleito E aí meu amigão Que que tu tá fazendo aí? Vendo o episódio de Simulacra Simu-quê? Lacra Tá surdo, Cleito Ué, o que aconteceu? Olá, meu nome é Janete E vim trazer a notícia que aconteceu algo sobrenatural na cidade hoje Um rapaz fazendo stream de Fortnite Acabou capturando imagens de um monstro Alguns chamam de Chupacu Mas é mais conhecido como um Slender Bug Nossa, que estranho Eu juro ter visto um cara assim me seguir hoje Já sabe que a gente vai gravar, né? Ué, quem será que é? Peraí, o quê? Eu sei Isso parece loucura Mas tu e o Cleito precisam ir embora daqui o quanto antes Mas o que você tá fazendo aqui? Quer dizer, eu Você foi enganado Na verdade foi você que fez esse futuro do Cleito O quê? O Cleito do futuro não é quem você pensa que é Apenas observe 4002-8922 Alô Alô Eu tenho certeza que você vai ganhar um prêmio bem legal O que você quer ganhar da boleta das meninas? Um Playstation, né? Playstation 2 vai ganhar Playstation, Playstation Eu ganhei Robson, Robson, tu não vai acreditar Eu ganhei o Playstation Oh, isso é sério, Cleito? Parabéns Ah, mas quando a gente for jogar eu vou ser o controle 1 É, é o seguinte, Cleito Eu vou lhe comprar uma Coca 600 pra gente comemorar, beleza? Playstation 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 E o Playstation Playstation 2 Pô, Robson, beleza Mas passa na banquinha e compra 3 jogos por 10 Pode deixar, Cleito, eu compro Então O que você quer aqui? Quer dizer Eu Você tem a fenda Eu vou te contar tudo Mas antes vamos num lugar mais seguro Me segue Como é que eu posso confiar em você? Eu sou você, né, retardado Agora vem logo que ele deve estar vindo já Vai parecer meio confuso contar pra ti Mas Essa realidade que tu tá É realmente a certa Mas como é que é possível? Eu mudei Naquela realidade o Cleito ia ficar com um projeto de Felipe Neto Da tipo Web Chato pra caramba Então eu mudei pra essa realidade Robson A gente é realmente burro, né? A gente nem percebeu Mas lembra O Cleito Parece que Se obrigou E ia atrás da Zoe Ele realmente era apaixonado pela Zoe Só que há muito tempo Antes daquilo ali Aquela Zoe Não era a Zoe Que ele gosta Porque a linha do tempo Que vocês vão no mercado E conhecem a Zoe É a linha do tempo Que o Cleito criou Pra te manter a salvo Como assim o Cleito criou? Eu vou te contar a verdade O Cleito na verdade Estava tentando manter a gente a salvo O Cleito que te afenda Ele que viajou na realidade várias vezes Pra manter a gente vivo Porque A real realidade Robson A gente morre O Cleito sacrificou o futuro dele O amor dele e tudo Só pra manter a gente vivo Na realidade dele É um amigão Mas, mas Isso não faz sentido Ele veio do futuro e me deu a fenda Não Robson Aquele não era o Cleito Na verdade Ele era o Algos O Algos só te manipulou Pra tu fazer uma linha do tempo Onde o Cleito Não ia conseguir uma fenda Então você tá dizendo Que a real realidade É onde a gente tá morto? Sim O Algos é guardião Do espaço e tempo Todas as mudanças Que afetam A linha verdadeira do tempo Ele está olhando Observando tudo Por isso ele tentou fingir Que era o Cleito do futuro Pra consertar as coisas Então se ele consertou as coisas Por que tu tá aqui? Você não entendeu O Robson Se ele mantém o nós vivo Agora ele quer levar o Cleito Entendeu? Trocando um pelo outro Porque na verdade Era pra gente tá morto E o Cleito Feliz com a Zoe Mas como o Cleito é teimoso Ele tava muito triste Sem nós E fez tudo isso Só que ele trocou A vida dele pela nossa E agora o Algos vai vir Matar ele A gente tem que proteger o Cleito Tu pode me ajudar, né? Por isso eu tô aqui Eu já ouvi o Cleito morrer Um monte de vezes O Algos sempre mata ele E por isso eu tenho a fenda Eu voltei aqui Pra tentar impedir Sempre Dessa vez vai ser diferente A gente vai salvar o Cleito Ele sacrificou tudo Pra manter a gente vivo Então a gente vai fazer o mesmo Vem comigo Vamos falar com ele Hora de consultar as coisas Ah merda O Algos já chegou O que a gente faz agora? Abaixa, abaixa Ufa Foi pro pouco Quase que ele viu a gente aqui Nosso tempo é curto Robson A gente precisa De um plano logo Eu ainda tô confuso Eu não sei O que a gente pode fazer Você sabe, né? Nós vamos acabar Tendo os mesmos planos Em mente Tudo que você pensar Eu já pensei E tentei salvar o Cleito Lembra disso Pera Talvez tenha uma coisa Que tu não pensou não Algo genial Talvez dê muito errado Mas então me segue E vamos tentar Fazer esse plano Você tem certeza disso? Sim Ela ama o Cleito Apesar de tudo Alô, é a vó do Cleito? Oi, Zucleide Como é que você tá? Aqui é o Robson O amigo do Cleito Então Tem um cara ameaçando o Cleito E eu acho que ele pode estar em perigo Você pode ajudar? Ué O Robson já voltou? E aí, Rob... Hã? Quem é você? Então tá tudo certo Você não lembra de mim Pô Tu deve ser o Yuji, né? Vem trazer o Playstation Por que que tá apontando essa arma? Por favor, não me rouba Eu não tenho nada Eu não tenho dinheiro Nem nada Agora que você não tem memória Do que fez no passado Fica gritando, né? Hã? Eu sinto que alguma coisa está vindo Hã? Mas o que que tá acontecendo aqui hoje? Conseguimos, Robson Conseguimos Finalmente uma linha do tempo Onde o Cleito e eu fomos vivos Ele tá olhando a janela? Apenas a cena e disfarce Bom, agora você entende, né? Tudo aquilo que aconteceu com a Zoe É, ele sumiu Dois, Robson Nossa, eu devo tá muito chapado Hum Isso aqui deve ser útil alguma hora Hora de contar pro Cleito Cleito, você não vai acreditar É uma loucura Envolve você viajar pra me salvar Eu viajar Tá tudo confuso Ah, mas tu trouxe os jogos que eu te pedi Quero jogar GTA, né? Depois eu vou trazer Você realmente não lembra de ter me salvado Você é um amigão E eu pensando que você era uma pessoa ruim Pô, Robson Tá chapado também Você vai sempre ser meu melhor amigo, Cleito E negão sedução Cleito Não, Cleito Eu não acredito Meu amigo fez tudo pra me salvar E agora E agora Ele morreu O que eu vou fazer agora? Eu tô sozinho Conversando o dia todo Tá viajando Então você não se lembra, né? Que eu ganhei um Playstation? Não Sobre voltar no tempo e salvar minha vida Olha, Robson Acho que tu tá usando o cogumelo escondido demais, hein? Melhor parar com isso Cleito, eu tô falando do Algos De tu ter mudado tanto tempo Que ele tá atrás de ti agora É verdade, o Algos Se abaixa, Cleito Consegui evitar essa linha do tempo Que merda foi essa, Robson Ei, peraí Aquele cara parece o Chupacu O Slenderbug, sei lá Que a gente viu na TV hoje cedo Esse Robson não aprende mesmo Quer saber? Depois eu resolvo isso Tá na hora de ir atrás dos detetives E arrumar a bagunça deles Robson Eu acho que ele vai chupar nosso... Vira sua boca pra lá, Cleito Ué, ele tá indo embora Eu acho que ele desistiu Esquece disso, Cleito Pô, mas a gente tem que gravar vídeo pro canal Ai, ai O Slenderbug foi visto na fazenda abandonada Vamos lá gravar, pô Com uma condição A gente vai pra cabana do meu pai depois Pra ficar seguro uns dias lá Seguro? Não entendi essa de seguro Mas você que sabe, Robson Eu preciso gravar vídeo, né? Sem vídeo não tem dinheiro pra comprar skin pra ti É, você sempre promete Mas nunca me dá skin O que vai ser diferente dessa vez? Pô, Robson Confia no teu amigão Dessa vez vai ser divertido Tem certeza que é aqui, Cleito? Sim, pô Igualzinho que a gente viu na TV O lugar Seguinte Dessa vez tu grava E eu vou mostrando o lugar pra galera, tá? Ok, mas vamos rápido Tô gravando já Diz aí, diz aí Eu tô bonito? Se eu falar a verdade A gente perde a amizade, hein? Ah, sai pra lá Sou mais pecador que tu, hein? Tá, tá E aí, o que tu pretende fazer nessa gravação? Pô, só mostrar o sítio abandonado, né? Vamos lá Fala, galerinha do meu canal Tudo bem com vocês? Eu e o Robson Tamo aqui hoje Pra mostrar o sítio abandonado Que foi vistado O Slender Bug Apesar dessas merda Tô muito feliz de estar aqui com o Cleito Finalmente um dia normal Bom, passou na TV aqui A última aparição dele Foi bem aqui Ah, e deixa like no vídeo aí, hein? E a não deixar já sabe o que o Chupacu vai fazer Cleito, esse lugar é enorme Não vai dar pra gente visitar tudo Pô, minha intenção é só entrar na casa mesmo, Robson Então, como eu disse A casa tá abandonada Então a gente vai entrar Não faço isso em casa, crianças Isso que tu acabou de dizer Não faz nem sentido, Cleito Não atrapalha, Robson Mas a melhor parte vem agora Eu e o Robson vamos fazer uma loucura A gente vai passar a noite aqui É isso aí, galera Como assim, Cleito? Que palhaçada é essa, Cleito? Pô, a gente vai dormir aqui dentro Não tem perigo Mas não foi isso que a gente combinou lá em casa Seguinte, Robson Eu prometo Que eu vou comprar uma skin de Halloween pra ti Se tu ficar comigo aqui Vai mesmo? Juro pela nossa amizade Pô, é só passar uma noite Não tem nada demais Tá, combinado Mas logo de manhã A gente vai lá pra cabana do meu pai Que a gente combinou E quando chegar o Halloween Eu quero minha skin, hein Não vem me dar recolor Eu quero uma coisa bem da hora Eu odeio recolor Beleza Eu já comprei até a minha já Tu vai adorar Então Vamos lá conhecer a casa por dentro, né? Vai que a gente flagra o chupacu dormindo Fala sério, Robson Pô, Cleito Eu não tenho culpa A natureza tá me chamando Vou ter que soltar um cagão aqui É, sei, sei Bem na hora que a gente ia gravar toda a casa à noite Bom, agora eu vou ter que fazer isso sozinho, né? Vamos começar por esse quarto aqui Galerinha, olha que assustador esse sítio de noite E a gente tá aqui, hein? Será que eu devo ir lá fora? Imagina só, imagina só Quantos monstros estão me observando agora ali do mato Hã? O que foi isso? Robson, Robson, tu ouviu isso? Ô, deixa eu cagar em paz É, realmente um cagão Que nem quer sair do banheiro Tu vai mesmo deixar eu sozinho Pra ir lá embaixo da casa? Mas é claro que sim Hã? Robson é cagão demais Eu gravar alguma coisa maneira nesse vídeo Eu vou ficar com todos os créditos Cagão Deixa eu sozinho aqui gravando Então, galera É assim que é a casa aqui embaixo à noite Fica tudo escuro Isso vai parecer um pouco assustador pra vocês Mas eu tenho a impressão que eu tô sendo observado Será que tem comida ainda nessa cozinha? Hã? O que é isso? Oi? Tem alguém aí? A risada A risada vem daquela direção Será que é o cordovildo brincando com a nossa cara? Cleiton! Vem aqui fora brincar, vem Hã? Quem é você? Eu sou apenas um homicinho Vem aqui, vem Crê o Deus, pai Meu Deus, que medo Estamos esperando você, Cleiton Hã? Robson! Abre aqui, Robson Abre aqui Pô, que foi, Cleiton? Deixa eu em paz Ué, tu não tava cagando? É, é Eu decidi pensar na vida aqui na banheira Mas tu é um cagão, hein? Tu ficou aqui no banheiro O tempo todo escondido na banheira Eu combinei que ia ficar contigo aqui Mas eu não combinei que ia ajudar a gravar Pô, bicho, a questão não é essa Eu vi um bicho lá fora Como assim um bicho? Tipo um gato? Não, foi parecer loucura Mas ele tava me chamando Eu acho que era um palhaço Bom, isso faz sentido A gente tá perto do Halloween Ah, claro Muito sentido nisso Vamos sair do banheiro É sério? Tu quer que eu grave tu lá fora? Pô, a gente precisa ter alguma coisa boa Pra postar o vídeo, né? E se o cara fantasiado de palhaço For um maníaco? Olha, eu acho que só tô tentando Pregar uma peça em nós Vamos fazer o seguinte A gente vai lá fora E tu fica gravando eu de longe, beleza? Tá bom, pode ser Tu não vai sair correndo E me deixar sozinho, né? Que nem tu faz no cemitério Robson, foca a câmera direito No monstro se ele aparecer Tá, tá Pode deixar Vai fazendo a introdução, hein? Fala, galerinha do canal do Cleito A gente tá aqui fora Porque o Cleito jurou ter visto um bicho A gente não sabe se é o Chubacu Robson, eu vi um barulho Olá, Cleito O que foi isso? Venham brincar comigo aqui, vem Eu não Você tá maluco? Ô, Cleito Não quer entrar pra dentro, não? Você quer ter um canal de sucesso, Cleito? Opa, quero sim Cleito, nem inventa de entrar aí Mas ele vai me ensinar a fazer um canal de sucesso Para de ser burro É óbvio que isso é uma armadilha Não é uma armadilha Viu, pô? Não é uma armadilha Meu Deus, Cleito Tu é muito burro Se tu entrar aí Tu tá comentando o maior erro da tua vida Ah, não, Cleito Oi, senhor palhaço Tá aí? Cleito? Me responde, Cleito Ai, meu Deus É sério que tu vai fazer eu entrar aí? Cleito? Cleito, vamos sair daqui Olá, pequinho Ah, 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 ah Corre, Cleito, corre Cleito? Ô, Bison Ah, você tá vivo, Cleito Ainda bem Eu não tô enxergando nada Tá tudo escuro aqui É um milharal pequeno É só andar reto que tu sai daí Olá, Cleito Hã? Que isso? Ah, ah, ah Ele colocou a mão na minha bunda Corre, corre Corre, Cleito, corre Corre, Cleito Corre, mais rápido Ô, retardado Tu me trocou do lado de fora Abre a porta Aê, foi mal, foi mal O que que era aquilo? Eu não sei Só sei que ele tentou me pegar O que que a gente faz agora? Simples A gente abre a porta E sai correndo embora daqui E já vamos pra cabana do meu pai Lá a gente vai tá bem seguro Tá, mas se o bicho Tiver esperando nós ali fora Eu tô com medo de sair, Robson Não precisa ter medo É só a gente correr e... Eu que não vou abrir É claro Sempre soba pra mim E eu que sou o cagão, né? Abrilá, Robson Ué, Cleito, não tinha ninguém atrás da porta O que que tá acontecendo? Isso não faz sentido Olá, tem alguém aí? Cleito, eu acho melhor a gente ir logo pra cabana do meu pai Pô, mas eu nem consegui gravar o vídeo direito É sério isso, Cleito? A gente foi atacado por um maníaco vestido de palhaço E tu quer gravar vídeo ainda aqui? Mas, Robson, acho que ele já foi Hã? Hã? Que que é isso? Deve ser rato Eu que não vou lá ver Quer saber? Tive uma ideia melhor Corre! Ele tá vindo! A gente conseguiu, Robson A gente conseguiu fugir E essa é a cabana do meu pai Nossa Tu é rico? Eu tenho cara de ser rico, Cleito Hã? Mas tem alguém aí? É Provavelmente não Depois que meu pai morreu Minha família se separou por completa Dá pra fazer uns vídeos maneiros aí, hein? Ô, louco, meu Olha o tamanho disso É Acho que a gente vai ficar seguro por um tempo aqui Muita poeira Faz tempo que minha família não vem aqui Eu vou ver o resto da casa Ô, Robson Vem cá O que foi, Cleito? Bom Eu sou um cara muito observador, né? E percebi que só tem uma cama Como a gente vai fazer? Simples Eu vou dormir aqui E tu na sala Eu mereço, né? E a casa é minha Tá bom, tá bom Só vou aceitar porque a geladeira é praticamente no lado do sofá Eu vou lá dormir Ué? Vai dormir no banheiro? Como assim? Ah, porta errada Pô, dá um desconto, né? Tua cabana é muito grande E me confundi A cada dia me surpreendo mais com a burrice dele Pô, eu tô cagado de fome Mas se ninguém vem aqui há muito tempo As comidas devem estar tudo podre Hã? Pera um pouquinho aí Como ele chegou até aqui? Vem, tô Vem aqui, vem O Robson O Robson, ele tá aqui Robson, acorda Robson Eles nos seguiam Enquanto isso Ah, sei lá, Cleito Vamos ficar falando sobre nossas aventuras do passado? Isso foi muito específico É que talvez isso deixe eu com um pouco menos de medo Ah, tá bom então Você se lembra daquela vez que a gente foi no lago fazer aquele desafio idiota? Cleito, Cleito, peraí Eu acho que não é uma boa ideia Ué, mas por quê? Você viu na Janete News Ninguém pode chegar perto desse lago É perigoso Pô, nada a ver Essas coisas do jornal aí É coisa de teoria da constelação É conspiração, Cleito Fala aí, galera Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cleito E hoje eu vim fazer um desafio muito louco no lago Eu vou me jogar com um carrinho de supermercado dentro dele E se esse vídeo chegar a 20 mil likes No próximo eu tá com o Robson Então bora lá, galerinha Bom, Robson, liga a câmera aí de novo Eu tava zoando Tu é um palhaço, Cleito Então, galerinha Eu consegui esse carrinho Como oferecimento do mercado do seu Manuel Mentira, Cleito Tu roubou do mercadinho Ah, que seja Por boa causa, né? Que título que tu vai colocar nesse vídeo, Cleito? Me joguei no lago E olha no que deu Bom, galerinha, voltei Agora eu vou cumprir o desafio, hein? É um É dois É três É quatro E é cinco Meu Deus do céu, Cleito Vai logo É que eu fiquei com medo Tá bom, lá vou eu Meu Deus do céu, Cleito Você tá bem, Cleito? O Robson, me tira daqui Eu vou pedir ajuda O Robson O Robson Galera, deixa o like Nossa, esse dia foi louco Louco, Cleito Tu quebrou os dois braços Tá, que seja Agora é a minha vez Lembra daquele dia louco Que a gente tava correndo De um psicopata Fantasiado De palhaço Meu Deus, Cleito Isso não faz nem um dia Não dá, não dá Tu é simplesmente burro Peraí, Robson Acabei de lembrar de uma coisa Eu acabei comprando já Minha skin de Halloween E eu já posso vestir ela Cleito O que que isso vai nos ajudar? Pensa, Robson É só eu colocar a fantasia E o palhaço não vai reconhecer eu Vindo de ti É até estranho falar isso Mas sua ideia é muito boa, Cleito Vamos fazer o seguinte então Eu vou me trocar ali Ok Aí depois a gente elabora o resto do plano Robson Eu lhe apresento A Jurema Que palhaçada é essa, Cleito Tu falou que tinha uma fantasia Pro palhaço não te reconhecer E como assim, Jurema? É o nome dela, pô E o palhaço nem vai ver que sou eu Só se esse palhaço for mais burro que você Ai, ai Não liga pra ele não, Jurema Você é uma boa garota O plano é o seguinte Eu vou sair pela porta da frente E quando o palhaço me ver Eu vou fingir ser uma lhama Agora eu fui perceber Tu comprou skin pra ti e não comprou pra mim Eu já falei que vou te dar skin, pô Isso não vai dar certo Mas não custa tentar, né? Ok, lembra do plano, né? Você sai e busca ajuda E logo volta, né? Mas realmente tu acha que vai dar certo? Com esse disforço aqui Eu envolto até a NASA Já tô vendo a merda Por enquanto tá tudo ok, Jurema Não se assusta Vamos lá Cadê ele? Eu sou uma lhama Mé, mé, mé Só uma lhama idiota aqui Isso foi por muito pouco Fica parada, Jurema Que ele tá indo embora É, o palhaço é mais burro que ele Viu, Robson? Deu tudo certo Para de gritar, Cleito Eu vou lá Já volto, hein? Olá, Cleito Calma, Jurema Calma Mé, mé, mé Eu sou uma lhama? Acho que não Ah, Robson Ele me descobriu Ah, socorro Robson Ah Ah Essa foi por pouco Fala baixo, Cleito Que ele tá ali ainda Tu tinha razão, Robson Não ia dar certo Agora eu não sei mais O que a gente faz, Cleito A gente já tá a horas aqui, Robson Deixa eu ir cagar, por favor Tô me cagando E essa fantasia é difícil de tirar Toda vez que tu sai da minha vista Tu acaba fazendo alguma merda Que complica mais nós A merda que eu quero fazer agora é outra Tá, tá, vai lá Oi, oi, ainda bem Ah, agora eu tô aliviado Essa casa me traz muitas lembranças Minha infância e... e... O meu irmão Eu adorava quando ele saia de quadriciclo Andando comigo pela floresta Peraí O quadriciclo Se ele estiver na garagem Ainda tem chance de a gente fugir daqui Cleito, Cleito Eu tinha uma ideia Qual foi, Robson? Eu sei como tirar a gente daqui Vai se fantasiar de Jurema também? Não, não, não Meu plano é muito melhor Tá preparado, Cleito? Não Que seja Vamos começar Vamos tentar fugir novamente Hã? Uma lhama? Isso não faz sentido Tá na hora da ação Vai, Cleito Parece um trouxa Parece um trouxa Não parece um trouxa Trouxa Agora eu vou te matar Hã? Cleito, sobe logo Antes que ele volte Eu tô indo Eu tô indo A gente conseguiu, Robson Eu só não entendi Por que tu falou pra eu dirigir até aqui Então, Robson Eu vou te dar tua skin O quê? Ah, eu tô tão feliz Você não acredita? Vai ser realidade Eu vou ter skin Vou ter skin Olá, o que desejam? Eu vim comprar uma skin pro meu amigo Nossa, eu não tô nem acreditando Ok Eu vou passar vocês para o meu atendente Ô, Zé Temos clientes Aguarde só um momentinho Ô, Zé Vem aqui agora Hã? Qual foi? E aí? Beleza Eu sou o Zé O rapaz quer comprar uma skin, Zé Vem comigo que é sucesso Eu já escolhi minha skin Entra aí no provador, então Obrigado pelo presente, Cleito Eu curti, hein Finalmente Finalmente eu tenho uma skin Ô, até a Jurema curtiu Hã? Jurema? É, ignora ele, Zé Pode me chamar de Zé Abóbora Muito obrigado Tchau Voltem sempre Então, Cleito É hora de eu te dar algo Você não se lembra de nada que você fez Do que que tu tá falando? Sobre a fenda E as viagens do tempo que você fez Talvez se você pegar isso na mão Você se lembre de tudo E você vai se lembrar que você é um amigão de verdade Não tô lembrando nada Agora eu lembro Então, filho Você vai seguir os passos do seu pai? Ser um grande protetor do espaço e tempo? Pô, pai Isso parece ser muito chato Eu queria ser um youtuber de sucesso Filho Eu gostaria que você seguisse o negócio da família Está o seu sangue Você é um dos privilegiados que conhece segredos do universo Que ninguém jamais sonharia saber Mas eu não pedi por isso Eu sei, filho Quando você completa 18 anos Você vai sair da casa da sua avó E vai ser meu aprendiz Pai Quantos anos o senhor tem? Mais anos Que uma estrela Ah Então tu tem a idade de um famoso Meu Deus Não é isso, coito Deixa pra lá Então foi assim, Robson Que eu tive acesso a essa fenda Eu ainda não consigo lembrar de tudo Mas lembro o suficiente Você se lembra das viagens no tempo que você fez? Sim Quando você morreu Eu usei meu conhecimento ao meu favor Eu acabei virando o pior pesadelo do meu pai Ao invés de manter o equilíbrio do espaço-tempo Eu acabei quebrando as leis Salvando uma alma morta Que é você, Robson É E com isso apareceu o Algos Que viu teu esforço e deu uma chance de eu viver Porque ele conhece teu pai Ele deixou eu vivo Mas levou tudo no lugar pra manter o equilíbrio Exatamente Por isso que tá acontecendo essas coisas estranhas na ilha? Sim, Robson Nós dois vivos Estamos causando o caos Nossa, Cleito Você é um amigão Apesar de tudo Fez isso pra me manter vivo Mas do que adiantou, Robson Agora vai vir outro Algos E eles não vão parar Até um de nós está morto Cleito Desculpa perguntar isso Mas tu não sente falta da Zoe? Zoe? Eu já ouviu falar nesse nome? Sim Ela é tua namorada, Cleito Namorada? Robson Acho que eu tô me lembrando O que que a gente vai fazer agora, Cleito? Cleito? Cleito Robson Eu tive um plano Talvez não dê certo Mas a gente precisa ir pra linha temporal original Onde tu morreu Por que, Cleito? Assim eu vou morrer novamente Robson Eu sei como matar o Algos Ou até mesmo deter ele Mas como isso seria possível, Cleito? Quando voltar lá Quando voltar lá, eu te explico O único problema é que a gente vai perder as skins Não podemos levar isso pra realidade onde elas não existem A realidade original Vamos destruir ainda mais o espaço-tempo Como assim? Imagina que ao invés de Lucas Neto tomar banho de Nutella O Leon e a Nilce façam isso Entendeu? Podemos mudar coisas da linha do tempo Ah, minha única skin Pô, Robson Não se preocupa Eu prometo que depois a gente sai e eu compro uma skin pra ti Então, Cleito Desculpa falar isso Mas você é todo burro propositalmente? Ou é pra disfarçar as coisas que você sabe? Hã? Eu sempre fui assim Nunca fingi nada Pô, Robson Tá me chamando de burro? Ah, nada, Cleito É que eu gosto do jeito que você é Ainda bem que não é fingimento Só lembrando que essa é a nossa última chance Essa viagem vai quebrar a fenda E não vamos poder mais fazer isso Robson, agora eu estou lembrando de tudo nessa realidade Oi, Cleito Eu tava te procurando Vamos sair naquele nosso café favorito hoje? Claro Vamos mais tarde Eu e o Robson vamos gravar um vídeo com o Cordovildo Ok Me avisa quando terminar a gravação Cleito Você agora lembra dela, então? Sim O problema, Robson É que esse convite de café Foi a causa da sua morte Como assim, Cleito? É que nós três fomos juntos E no caminho tu foi atropelado Então quer dizer que se a gente não for Vamos evitar a minha morte novamente E não vai aparecer outro algoz pra tentar me matar, né? Exatamente Mas lembra que eu não consegui te salvar Por isso, ao invés de te salvar, Robson Vamos nos matar Como assim, Cleito? Calma, pô Eu vou te explicar Nós vamos entrar na zona fantasma Como assim? O que que é isso? É o lugar onde todas as almas da terra são mandadas As pessoas que morrem Ficam vagando lá Aproveitando a eternidade com paz e tranquilidade Hum E lá tem o wi-fi? Verdade Não pensei nisso Peraí, Cleito Como a gente vai fazer pra entrar lá? Eu sei onde fica o portal pra entrar lá O problema é a gente passar pelos algos E seu pai vai estar lá? Acho que meu pai não está nessa realidade Ok, Robson Vamos lá Tem certeza que é aqui, Cleito? Sim, pô Só tem uma coisa, Robson Não importa quem tu vê lá Lembra de não seguir Apenas vamos entrar e sair Assim a zona fantasma vai pensar que morremos Vamos sair de lá E tudo vai ficar equilibrado novamente Usa o gos, Cleito Qual é o plano? Morre Entra logo no portal, Cleito Que eles estão vendo Onde é que eu tô? Robson Robson, cadê tu? Hã? Aquele cara parece o Robson O que que tá acontecendo aqui? Cleito? Cleito, Cleito, cadê tu? Cleito, Cleito, cadê tu? O que que é isso? É tão lindo? É tão lindo Não é possível A entidade Ela tá expulsando todas as almas daqui E devolvendo o seu lugar de origem Conseguimos, Robson Conseguimos, Robson Onde eu estou? Pera, cadê o Robson? Peraí Você conhece meu irmão? Sim A gente grava junto Ele é meu amigão Robson, cadê tu, Robson? Volta, Robson 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 Espera que ele esteja em casa Já vai Oi, Cordovildo Olá, Zoe O Cleito tá aí? Tá sim Quer falar com ele? Eu vim aqui por causa da voz do além Voz do além? É, quer dizer, digo Vê se ele tá bem Ele não tá muito bem Aconteceu algo terrível Hã? Ah, pode entrar Ele tá lá em cima no quarto dele Só espera um pouquinho Que eu vou fazer um lanche pra nós E já vou lá também Mas o que aconteceu? O Robson O melhor amigo dele Se foi O que? Eu vou falar com ele Ô Cleito Eu posso entrar? Pode entrar Cordovildo Oi Cleito Tudo bem? Eu fiquei sabendo o que aconteceu Então você soube o que aconteceu com o Robson, né? Sim, sim Cleito Eu sinto muito Eu sei que não é uma boa hora Mas eu vim aqui pedir uma ajuda pra você Acontece que... Você viu alguém falando meu nome do além, né? É? Como você sabe disso? Depois que o Robson se foi Eu consegui criar outra fenda pra voltar no tempo Com isso eu passei por algumas realidades Que você vinha pedir ajuda E outras que a sua mulher pedia ajuda pra mim também Minha mulher? Então você sabe quem eu sou? Sim, Cordovildo Eu sei que tu é o Leão Eu tenho tudo anotado nesse caderno Viajar entre realidades pode parecer dias Mas pra vocês aqui não passou nem duas horas Então você pode voltar no tempo também? Não mais A fenda temporária que eu fiz não funciona mais Mas eu anotei tudo, lembra? Eu sei como posso te ajudar Eu sei onde tá tua mulher Eu só quero pedir uma coisa antes Você sabe onde ela tá? Diga Cleito, diga Eu queria fazer uma homenagem pro Robson Não tem problema Eu sei que ele simplesmente sumiu Mas eu queria fazer algo pra todos lembrarem dele Vamos comigo na loja de balões? Claro Cleito, pode contar comigo Obrigado Cordovildo Tu também é um amigão Isso é tão injusto Meu irmão morrer E eu voltar à vida Ele parecia ser um cabra de gau Você gostaria de dizer algumas palavras Cleito? Acho que sim Desculpa amigo Desculpa amigo Desculpa pelas vezes que eu fui burro Desculpa pelas vezes que eu menti Agora não vou ter mais meu amigão de volta Me ajudando no meu canal Ajudando a arrumar minhas burrices Eu vou sentir sua falta Espero que você sempre pense em mim Onde quer que esteja Esse balão é pra você Esse balão é pra você Robson Adeus amigo Foi muito lindo o que você fez Cleito O Robson tem um amigão de verdade É verdade Cleito O irmão dele ficou muito emocionado Obrigado Ele merecia muito isso Vai me ajudar agora Cleito Sim Ô Zoe Eu vou ficar uns dias fora tá Eu preciso consertar algumas coisas Ok Cleitinho Antes de ir vocês querem levar um lanche Eu posso pedir algo no iLoot Me vê um hambúrguer assim E você Cordovildo? Ah pode ser um x-ratão Ué não tem isso aqui Pode ser um hambúrguer também? Tá Até mais Zoe Então Cleito O que vamos fazer agora? Cordovildo Sua mulher está em outra realidade Quando você abriu aquele baú Vocês foram mandados pra realidades diferentes Aonde vamos? Vamos resgatar a tua mulher Então Cleito O que é esse lugar? Estamos na base dos protetores do espaço-tempo E como é que você tem acesso a esse lugar? Porque meu pai é um dos protetores Por essa eu não esperava Ok Cordovildo Vamos trabalhar no resgate da Nilce Eu já tenho um plano elaborado Que estava guardado Eu ia usar ele com o Robson Como assim com o Robson? É só pensar Se eu não achei o Robson nenhuma vez voltando no tempo Significa que ele deve estar preso em outro lugar A fenda que leva pra zona fantasma É uma fenda que só serve de entrada Eu vou destruir a energia dela E criar quatro fendas de saída Em realidades diferentes Elas não podem ser usadas pra acessar as realidades E sim só voltar de lá Entendo Você criou quatro saídas Porque em alguma dessas quatro realidades Tem chance da Nilce conseguir passar pelo portal Né? Exatamente Cordovildo Se tiver 1% de chance do Robson estar vivo Ele deve estar em alguma dessas quatro realidades Eu espero que dê tudo certo Eu esqueci de falar que é meio perigoso Talvez possa sair coisas ruins dessas fendas Energia distribuída Vamos lá Todos esses portais aqui estão abertos nas quatro realidades A gente não pode passar neles O único problema É que eu não pude calcular a localização de entrada deles Nas realidades Pode me explicar de uma forma mais simples? Esses quatro portais só servem como porta de saída pra cá E quanto tempo a gente vai ter que ficar esperando aqui? Horas? Dias? Eu não sei dizer Eu vou subir na sala de controle E manter a energia equilibrada Pra manter os portais abertos Nossa Cleito Você é muito inteligente Se eu fosse inteligente O Robson não teria partido Não faz sua culpa Cleito Eu não sei exatamente o que aconteceu Mas o que você está fazendo agora Eu nunca vi ninguém fazer igual para um amigo O Robson era mais que um irmão Era meu brother Mas não é a mesma coisa? Eu sei lá Não sei inglês Ok Cleito Pode ir lá Eu espero que esse plano dê certo Além de recuperar a Nilce Eu preciso saber como voltar ao normal Eu não aguento mais esse cheiro de corvo fedido Será que eles conseguiram prender o Jurandir? Eu espero que sim Ele merece apodrecer na prisão Pai Justiça de verdade seria matar ele Ora ora Temos o desentupimento aqui então E aí Você prendeu ele? Prendi Prendi na terra dos pés junto É? Como assim? Era pra matar ele né? Não seu idiota Era pra ele sofrer confinado em uma prisão Pelo resto da vida dele O que vocês pretendem fazer agora? Achar um jeito de voltar pra minha realidade Aqui não é meu lugar Eu preciso descobrir quem era aquele cara Que matou a Charlotte Hum O desentupimento poderia ir junto com a gente né? Ele seria de grande ajuda na procura do assassino da Charlotte Eu aceito o convite Não há nada mais que eu possa fazer nessa realidade Acho que seria incrível recomeçar em um lugar novo O único problema é saber como vamos voltar Eu acho que isso não é mais um problema não Já faz duas horas que eu tô aqui E nada acontece Pera O que? Detetive Dino Corda Vindo Que 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 você tá fazendo aqui? Que Quem é esse? Esse é meu filho Maveri Seu filho? Pai Que bicho feio é esse? Respeta o Corda Vildo Filho Mas o que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo mais nada Apareceu um portal na realidade que estávamos Acho que o lançamento do foguete foi a causa da fenda aparecer lá Pai Você conhece esse cara mesmo? Será que a gente tá na realidade certa? Bom Acho que sim Onde estamos Corda Vildo? Vocês estão na base dos protetores do espaço e tempo Agora faz sentido eu não ter te achado na agência hoje cedo Só pode dizer a Nilce agora Opa galera Foi mal pelo atraso Quem é esse cara aí? Ele é o Desentupi Man Vive na realidade que estávamos Ele é confiável Se você diz Então beleza E esse corno aí? É confiável? Que corno rapaz? É corvo? Tá me tirando? Calma Baixe a arma Desentupi Man Me desculpe Eu sinto muito Não acredito nisso Bom Eu só quero voltar para a agência Corda Vildo Onde fica a saída? É só subir a escada e pegar o elevador Como pedida de desculpa Eu vou ficar e te ajudar Corda Vildo Meu nome é Corda Vildo Ok Meu filho e eu vamos voltar para a agência Seguinte Se você quiser ficar nessa realidade E não ser preso Deve se comportar e não matar ninguém Ok ok Prometo Não vou fazer nada errado Qualquer coisa Corda Vildo Você já sabe É só me mandar um zap O que que é zap? Depois eu te mostro Vamos lá filho Até mais Corda Vildo Então você é um herói na sua realidade Pode se dizer que sim Vai na sala de controle Tem um cara que ficaria feliz em te conhecer Pera aí Eu tenho um fã É é talvez Mas vai lá logo Mas que cara chato Consegui me livrar dele Coitado do Cleito Desentupimento Desentupimento O que? Cleito? Onde é que eu estou? O que aconteceu comigo? Cleito? Cleito está aí? O que foi isso? Merda Acho que eu não consegui sair da zona fantasma Olá Robson Hã? Quem é você? Quem sou eu? Oh Quer dizer que os humanos realmente não se lembram mais de mim? Quantos anos será que eu estou banido? Banido? Tu usa hack? Ai ai Hobson 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 Tão ingênuo Você é uma peça para me tirar daqui apenas Então vamos ao que interessa Hobson Você está morto Você não conseguiu fugir da zona fantasma Quando todas as almas começaram a sair de lá Eu entrei em uma brecha? Eu entrei em uma brecha Não o suficiente para eu fugir Mas sim para me alimentar com algumas almas Como assim? O que você é? Eu? Eu sou um deus criatura ridícula Estou aprisionado nessa dimensão Graças a linhagem de protetores de espaço-tempo Um deus? O que um deus iria querer comigo? Querer algo de você? Ha 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 Bom Como eu disse Você é a peça para trazer o que eu quero de verdade Nada mais que isso E você acha que eu vou te dar isso sem mais nem menos? Bom Você não tem escolha Sua alma vai continuar comigo E eu vou mandar apenas no seu corpo E você vai fazer tudo que eu mandar Seu desgraçado Por que você está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Acho que oito mil anos preso em uma dimensão sem nada Sem poder usar os poderes magníficos É um motivo Eu odeio a humanidade Todos vocês que tem skin Vocês vão me pagar assim que eu ser libertado E por que você acha que eu sou uma peça para isso? Eu não sou ninguém Apenas um garoto qualquer Você está certo Você vai me levar até seu amigo Cleito Cleito? O que o Cleito tem a ver? Seu amigo tem tudo a ver Ha 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 Eu não podia trazer ele Porque senão ele não teria como fabricar uma fenda temporal para mim Então Eu consegui pegar a pessoa que ele mais confia E faria tudo para trazer a vida novamente O Cleito vai descobrir seu plano Você não vai conseguir enganar ele Descobrir meu plano? Quem vai contar para ele? Você? Lembre-se Sua alma vai continuar comigo Eu vou mandar um corpo vazio para lá Eu vou estar controlando você Ah! Você nunca vai conseguir sair daqui Eu vou! E quando sair Eu vou fazer todos vocês aparecerem como se fossem nada Agora feche a boca E se prepare para comer um pouco de terra de cemitério Cleito? Ei! Como você sabe meu nome? Eu sou muito seu fã Ah! É que seu amigo lá embaixo me disse seu nome Você é real! Eu não consigo acreditar Pelo visto sou muito famoso aqui E você é um grande fã mesmo pela empolgação de me ver Pô! Eu tenho caneca tua Um dia eu até tentei criar um desentupidor para brincar Mas não deu muito certo Que situação esquisita Ele nem imagina que eu sou o Robson dessa outra realidade Ei Cleito! Você pode me apresentar essa realidade? Eu cheguei não faz nem 5 minutos De uma realidade totalmente destruída Lá o mundo não dava descanso Talvez aqui seja tudo mais calmo É, mais ou menos Meu amigo Robson se foi Aqui não é tudo na paz não, pô Ele ia adorar te conhecer Eu sinto muito pelo seu amigo Cleito Obrigado Você iria adorar conhecer ele Ele era uma pessoa incrível Pois é O Cleito da minha realidade também era alguém incrível Já sei! Agora que o Cordovildo está aqui e está tudo sob controle O que acha de a gente ir até minha casa? Eu tenho que te apresentar para a Zoe Ela também é muito sua fã Tem certeza? Sim! Vamos lá! Talvez se alegre um pouco ela Ela também ficou bem triste com a morte do meu amigo Por favor Ok, se você diz Vamos lá Aqui é a minha casa Pode entrar Ei! Quem sabe você poderia me mostrar o teu rosto Eu estou muito curioso Cleito! Você não vai acreditar Espera aí Esse é o Desentupy Man? Sim, Zoe Você não vai acreditar como ele parou aqui Ele realmente existe O dia hoje está louco demais Eu preciso te mostrar isso Você que não vai acreditar Não pode ser Robson! Eu consegui, Cleito Eu consegui voltar sogar Amém. Amém. Amém.